Vocês já devem ter visto essa semana passada que rolou assim um frenesi. Todo mundo impressionado com aquela mulher que transou porque ela estava com fetiche no mendigo, né? Qual foi o teu comportamento quando ouviu? Tu ficaste assustado? Tu saís conversando, encaminhando a notícia pra todo mundo? É muito provável que se você teve esse comportamento, você tem preconceito com os fetiches de outras pessoas. E eu tô aqui pra te ajudar a pensar um pouquinho mais sobre isso. Todo ser humano é livre pra fantasiar sexualmente com o que quiser. E desde que envolva um outro ser humano, adulto, vivo, que esteja de acordo com o que foi proposto e que isso não traga nenhum problema pra saúde, gente, isso é absolutamente normal. Então antes de pensar em julgar, criticar ou achar estranho, sair apontando o dedo mesmo pros fetiches das outras pessoas, vamos avaliar se envolve um outro ser humano, adulto, vivo, se ele tá de acordo e se isso não vai trazer problema pra saúde. Tem pessoas que se excitam em sentir o cheiro dos gases de outras pessoas. Sabe quando alguém solta pum por perto e a pessoa se excita? Tem gente que gosta de golden shower, quer fazer xixi em cima de outras pessoas, né? Ah, já teve até outra polêmica sobre isso que envolveu o presidente, acho que vocês lembram disso. E de fetiche é fetiche, é isso aí. E existem ainda aquelas pessoas que se excitam por áreas específicas do corpo. Tem gente que se excita com os pés, outras pessoas se excitam com as mãos, outras pessoas não podem olhar um bumbum ou um peitoral ou seios. Gente, é excitação! Existem também aqueles que se excitam com o sexo mais romântico, sabe? Eu te amo, declarações, poemas crônicas durante o sexo. Outros com aquela coisa mais selvagem. E tá tudo bem? Então vamos lá. Fantasias sexuais mais comuns. Uma pessoa que tem vontade de ver o seu parceiro ou a sua parceira transando com outra pessoa. Isso é comum acontecer. Uma pessoa que tem vontade de fazer sexo com pessoas muito tatuadas ou pessoas muito musculosas. Pessoas que tem fetiche em negros, em loiros de olhos azuis, em indígenas. Tem pessoas que tem fetiche por transar em lugares públicos, outras pessoas gostam de lugares abertos. Tem gente que gosta muito de transar escondido, sabe? Aquele perigo. Tem gente que gosta de transar perto de outras pessoas, mas secretamente. Existem pessoas que se sentem muito excitadas observando outras pessoas transarem. E outras que se sentem excitadas sendo observadas. Então, gente, os fetiches são dos mais variados. O importante é a gente ter respeito pelo que o outro se sente bem. Se o outro tá se sentindo bem, tudo bem, tudo certo. Aproveite seu fetiche sexual também. Aproveite seu fetiche sexual também.